Papai, você pode me levar na casa da minha avó? Posso. Eba, vai ser hoje? Uhum. Eba, eu posso preparar meus coletivos? Depois. Obrigado. Hoje você vai trabalhar? Não. Por que? Porque hoje é feriado. Feriado! Uhum, que beijo! Eu gostei do feriado. Hoje é domingo, né? Hoje não é domingo? Por que hoje não é domingo? Hoje não é domingo? Não. Hoje é domingo. Eu gostei do feriado. Hoje é domingo. Pede cacinho. Chega de olho. Bate no toro. Toda valente. A gente é forte. Calma o buraco. O braço é sudo. E caderno de novo. E caderno de novo. E caderno de novo.